E aí Seus Verme! Nilção aquiicedo, o programa de hoje é para infernizar o verme rato Os lembram, que ele trouxe o Júlio, sem Cielo, e rolou um baile de favela maneirão aqui no espaço. Então, o Nilson ficou puto com aquilo. Ele quer se vingar. Aí ele pediu a minha ajuda pra zoar um verme rato. Por mais que eu tenha curtido pra caramba aquele baile, eu não vou perder a chance de fazer essa zoeira, né? Porque zoeira é comigo mesmo. O Nilson me deixou no controle. Cê é louco. O programa de hoje é meu. Olha lá, olha lá, olha lá o verme rato. Vou começar com um sustinho de leve. Corre, verme rato. O gato espacial tá aí, atrás de você. Ai, socorro, cadê? Cadê? Puta que pariu, o Nilson não tinha regulado isso daí. Agora tudo que ele imaginar vai aparecer. Cadê? Cadê? Eita porra. Controla os pensamentos aí, verbo e rato! Ah! Cê tá melhor agora? Tô de boa, tô de boa. Ô Nilson, é você que tá no controle hoje. Ha! Isso mesmo! Vamos começar? E aí, seus verme! Cadê os ratos e os vermes na plateia? O Nilson colocou todos de castigo, por terem ficado tudo mijando o Guaraná por causa do Júlio. Ô, louco Nilson! E o programa hoje vai ser só nós? Ha! Ha! Olha só o que eu preparei. Cê vai gostar! Deixa isso daí, pra depois que hoje, eu trouxe a Atração! Chega aí, rato de borracha! Que? O que é esse cara aí? Como você não conhece o famoso youtuber gamer? Rato de borracha! Eu só conheço youtuber famoso, mas famoso de verdade! Não isso daí! No programa de hoje, nós vamos jogar! Não curti não! Por que tem que ser esse cara aí? Tem gente que gosta de assistir os outros jogando, verbi! Ainda mais esses caras que não mostram o rosto! Isso é o que dá mais view aqui no YouTube, hein? Pode ir jogando aí, rato de borracha! A casa é sua! Eu já tô indo aí! Olha a cara do verbi rato! Deus, manda algo pra me assustar e desativar meu bloqueio! E aí, tudo que eu tô imaginando vai acontecer com esse cara! Da hora ele, né, verbi rato? É, né? Ô, louco! Olha como ele é maneirão! Ele usa óculos escuros! Olha esse blazer! Esse cabelo! Puta rato estiloso, hein? Ele deve fazer um sucesso com as ratas! Que sucesso o quê? Mó gordão! Mó voz de otário! O que você tá falando da voz do cara? Mó parecida com a sua! Olha lá, verbi rato! O jeito que ele segura o controle! Esse é profício, hein? Que isso! Ele morde até o dentinho! Ô, verbi! Tô pensando em trazer o rato de borracha pra nossa equipe! Vai ficar foda o programa com dois ratos, hein? Ah, Nilson! Vai se ferrar! Faz o programa aí sozinho! Aqui não tem lugar pra dois ratos, não! Ô, louco, verme! Vai cry! Vem depois com o Nilson! Qual rato vocês querem? Falou aí! Missão cumprida! Ficou mó putão! Tá louco? Só tem lugar pra um rato nesse programa! Isso não vai ficar assim! Ô, rato de borracha! Dá um controle aí! Vamos zerar essa porra! Calma aí! Eu vou ganhar já! Que isso, mano! Desde aquela hora você tá no mesmo lugar! Tô só aquecendo, viado! Tô só aquecendo! Você tem que entender! Mó ruizão, você, hein? Você não é o rato gamer fodão? Eu não sou gamer! Eu não sou gamer! Como assim você não é gamer? Eu sou humorista! What? É mesmo? É mesmo? Conta uma piada aí, então! Minha talibããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Oh, rato de borracha, você não saiu da primeira fase ainda? Eu trouxe um amigo seu aqui para te ajudar. Chega aí, gato tos. Meu pior inimigo, teletransporte do sol.